O Banco do Brasil está fazendo uma adequação concomitantemente ao que está acontecendo no mundo com relação à transformação digital. Então é preciso também que os bancos, principalmente aqui no Brasil, possam ter esse tipo de adequação. Eu diria para os senhores que nós temos a melhor tecnologia para a questão digital no país hoje e é preciso que o Banco do Brasil tenha essa adequação. Nós temos observado junto aos nossos clientes que aqueles clientes que migram para um atendimento digital, eles têm um índice de satisfação muito melhor e a rentabilidade do banco melhora significativamente também na medida que produtos e serviços aumentam, o consumo de produtos e serviços aumentam com esses clientes. Um outro ponto importante é que hoje 67% de todas as transações que acontecem no Banco do Brasil já acontecem por meio digital, seja pela internet, seja pelo mobile. E o que aconteceu? Do ano passado para cá, a internet tinha o maior volume de transações. Hoje o mobile já tem esse maior volume. Queria dizer que em outubro desse ano nós tivemos mais de um milhão de transações que aconteceram apenas pelo mobile. 9 milhões de clientes do Banco do Brasil se relacionam com o Banco do Brasil diretamente pelo mobile. O senhor acha que essa redução de pessoas e de agências que vão fechar também não vai afetar de modo algum os clientes? De forma nenhuma. Sobretudo das pequenas cidades? De forma nenhuma. É importante registrar aqui que em nenhuma cidade onde o Banco do Brasil tem apenas uma agência, ela será desativada. Desativada. Pelo contrário, a gente vai reforçar inclusive isso. O que nós estamos fazendo aqui hoje é trabalhando muito forte numa desativação de agências onde você tem um sombreamento muito grande. Notadamente a questão do sombreamento em municípios de grandes cidades. Isso aconteceu muito em São Paulo, no estado de São Paulo e no estado de Santa Catarina por conta das aquisições de nossa caixa e do BESC. E hoje nós estamos, na verdade, remodelando isso numa busca de uma eficiência operacional. Então, o ponto mais importante nesse processo todo hoje chama-se eficiência operacional. E o Banco do Brasil está se readequando para um novo momento, para uma nova era de competição bancária, onde a participação digital vai ter predominância e nós precisamos também readequar os nossos custos administrativos. O que o Banco sentiu nesse sentido? Essa reestruturação é resultado de uma gestão equivocada, das gestões passadas? Eu estou olhando para frente. O que nós estamos fazendo hoje é preparando o Banco do Brasil para um cenário competitivo, para um cenário de transformação digital, onde absolutamente o Banco do Brasil tem que estar totalmente preparado. Eu diria para os senhores que hoje 9 milhões de clientes já utilizam os canais digitais. O cliente evita vir ao banco. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, hoje é muito mais ofertando a esse cliente um canal onde ele possa definir o seu relacionamento, a sua conveniência no melhor horário possível. Por que o banco sentiu necessidade de fazer essa readequação agora? Há uma necessidade de corte de gastos? Vamos lá. Todos os bancos estão fazendo suas readequações no mundo todo. Essa transformação digital, ela não afeta apenas bancos. Vocês estão observando que isso está acontecendo em vários lugares, em vários momentos. O que nós estamos fazendo aqui no Banco do Brasil hoje é uma readequação do Banco do Brasil para esse novo cenário, para esse novo momento. O Banco do Brasil é o líder de bancos hoje no país e vai continuar sendo o líder e, para isso, precisa fazer suas readequações necessárias. Como reduzir pessoal sem haver demissões? Deixar bem claro que não vai haver demissão. O que nós estamos fazendo hoje é um plano de incentivo à aposentadoria. Temos um público-alvo de 18 mil pessoas. E a adesão é totalmente discricionária, ou seja, depende do funcionário. Então, nós não estamos falando, nesse momento, em demissão. A necessidade de redução de gastos? A economia é relevante? A questão da economia, a crise econômica? Veja, nós não estamos falando em crise econômica. Estamos falando que o Banco do Brasil precisa criar uma eficiência operacional melhor do que até então. Então, o que nós estamos fazendo hoje é aumentando a rentabilidade, reduzindo custos. Então, reduzir custos faz parte da nossa estratégia de fortalecimento do Banco do Brasil. O que nós estamos fazendo hoje é melhor do que até então.